No período de inverno é preciso atenção especial às colmeias para mantê-las fortes, mesmo com a diminuição das floradas. Hoje, o engenheiro agrônomo da Emater Ascardi, Santo Antônio das Missões, nos traz uma dica técnica de apicultura. A dica técnica de hoje é sobre a apicultura, sobre o manejo do inverno. Agora no inverno, a redução das floradas naturais. Para isso, é importante que nós possamos fazer a alimentação artificial para manter a entrada de proteína para dentro da colmeia. Com isso, a postura da rainha se mantém e nós mantemos a população da colmeia. Outra dica também importante é a utilização de poncho, que nada mais é do que um recorte com uma lona, com uma micragem que as abelhas não possam roer, que é um pouco mais grosso que o normal. Eu vou fazer um furo de mais ou menos um corte de 20 centímetros de comprimento por aproximadamente 1 de largura e vou colocar aqui entre o ninho e a melgueira. Com a utilização do poncho, eu vou reduzir o espaço, fazendo com que as abelhas sejam capazes de garantir a temperatura interna da colmeia durante os meses de inverno. E também, uma outra dica importante, é quando faltar 40 dias para o início das floradas, o início da primavera, mais ou menos pelo início de agosto, é interessante fazer uma alimentação estimulante, um xarope, a base de água e açúcar. Também pode ser utilizado ácido tartárico para evitar a fermentação, ou sumo de limão, para que reduza os efeitos da fermentação e também seja importante para que aumente o fluxo de operárias aqui no alvado, para que nós consigamos aumentar a postura da rainha já 40 dias antes da florada, para que quando ocorra a florada, nós já tenhamos um número suficiente de operárias para fazer a coleta de pólen. Outra dica também é a utilização de essa simples técnica, que é uma madeirinha aqui para utilizarmos como redutor de alvado, para diminuir a entrada de ar, de ar frio, principalmente no centro, que é onde estão localizados os quadros de cria. Na entrada do inverno, há redução das floradas naturais, por isso é importante entrar com a alimentação artificial. Ela contribui com a entrada de proteína na colmeia, e só auxilia com a manutenção da postura da rainha e, consequentemente, com a população da colmeia. Com a alimentação proteica, André compartilha uma das receitas que têm sido usadas por apicultores de Santo Antônio das Missões, o bife proteico. São seis partes de açúcar cristal e quatro partes de farinha de soja. Acrescenta-se mel até dar o ponto. O ponto é quando eu vou apertar aqui, e não vai pingar nos meus dedos. Se pingar nos meus dedos é porque passou do ponto. Deixar mais ou menos uns dois milímetros. Deixa eu pesar aqui quanto que vai dar. Deu 150. O ideal é nós fazer de 130 a 150. Isso aqui ficou tamanho bom. Louco de bom. Quanto que eu vou gastar para fazer essa alimentação? Quanto que eu vou gastar por bife por colmeia? E quanto que eu vou ganhar de produção? Quanto que eu vou gastar de aminoácido por colmeia? Quanto que isso vai me refletir depois em produção? São tudo coisas que a gente tem que fazer essa avaliação para saber, né? Até que ponto que eu posso ir colocando para não aumentar também muito o meu custo de produção. Além desta, os escritórios municipais de Materascar dispõem de indicações de receitas diversas para alimentação suplementar apícola. Procure orientação técnica. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti